Seja muito bem-vindo ao Todo Dia, nosso programa de devocionais aqui da Lagoinha Orlando Church. Meu nome é Leandro e a gente vai estar junto durante toda essa semana. Se você é novo aqui no canal, não esquece, já se inscreve aqui, ativa o sininho de notificações, segue a gente em todas as nossas redes sociais e não perde nada do que a gente tem compartilhado aqui. A gente está falando essa semana sobre o Salmo 23. Eu quero ler o versículo 3 com você, olha que interessante, diz assim, O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Percebe que no Salmo 23 tem um crescimento, tem um desenvolvimento de uma pessoa. No versículo 1, Ele descobre quem é o pastor dEle, Ele descobre a segurança dEle. Então, porque Ele descobre a segurança dEle, Ele tem a certeza que chegará sempre nos pastos verdejantes. Ele sempre chegará a águas tranquilas. Esse é o destino final de todos aqueles que passam pelo processo. E Ele diz, O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Olha que interessante, o Senhor renova a força daquele que está cansado. O Senhor renova a força daquele que caminhou. O Senhor renova a força daquele que passou pelo vale, daquele que andou, daquele que se esforçou, daquele que não descansou em meio aos processos, enquanto eles não foram concluídos. Sabe, tudo que o inferno quer fazer com a gente é fazer a gente acreditar que a gente não vai dar conta. Tudo que o inferno quer fazer com a gente é acreditar que dá para montar alguns acampamentos no meio do caminho. Que dá para a gente poder fazer morada em lugares que eram passagens. Que o deserto, aparentemente, no começo, ele até assusta a gente, mas depois a gente até aprende a viver no meio do deserto. Eu vim te lembrar só que existe uma terra prometida para a gente. E a promessa do Senhor é que Ele nos renova em meio ao caminho. Mas Ele não nos permite fazer moradas em meio ao caminho. Davi, então, ele está crescendo no seu entendimento e compartilhando com a gente. Olha, eu sei que eu tenho um pai. E esse pai entende que eu, como menino, eu preciso começar a me alimentar. Eu preciso de um lugar tranquilo para começar a crescer. E agora, então, no desenvolvimento, na caminhada, no agir de Deus na minha vida, Ele está me lembrando, tem renovo de Deus para todo aquele que está cansado. Você não precisa fazer dos seus medos, você não precisa fazer das suas crises, você não precisa fazer de estações da sua vida um lugar de descanso. Mas você pode, então, descansar no Senhor para ser encorajado. Caminhar com Deus não é certeza, não é possibilidade de descanso em lugares de passagem. É a certeza de renovo para continuar o caminho. Por isso, não pare de caminhar. Não pare de avançar naquilo que Deus te amou, porque você tem um pastor. E o pastor verdejante é o seu destino final. Que Deus te abençoe e até amanhã. E o pastor verdejante é o seu destino final.